E aí rapaziada, boa noite a todos, são 7 e 11 da noite, tô fazendo um vídeo aqui do serviço aqui, tô aqui no serviço Cabelo tá gigante, desde o natal sem cortar, deixa o like pra fortalecer aí o sininho, ative o sininho de notificações Pra receber notificações do vídeo novo, rapaziada, tô na correria total, entendeu? Pô, correria direto, tô sem tempo de gravar vídeo, dos manejos, tô cheio de manejo pra mostrar pra vocês aí Que eu venho fazendo, mas tô sem tempo de tá gravando eles Então rapaziada, tô aqui no trabalho, tava esperando chegar esse aparelhinho aqui, esse microfone aqui de lapela Pra tá gravando vídeo, pra ver se o vídeo fica melhor, se o áudio sai melhor, mais alto pra vocês ouvir Entendeu rapaziada, aqui meu telefone é uma bosta, não tenho software de áudio para microfone Aí tive que comprar o adaptador, maior correria, maior loucura Então rapaziada, deixa o like aí, se inscreve, você que é novo no canal aí E aí, você que não é inscrito, não é membro do canal, vem se inscrever e fazer parte do canal Meu Manejo, da família Meu Manejo, aprender os manejos novos Vou tá postando aí vídeo aí, né rapaziada, semana agora, deu bom Vou ter um pouquinho mais de tempo, esse pouquinho de tempo que eu tiver eu já vou já tá postando vídeo aí no canal aí rapaziada Pra vocês aí Tratei do trinca-ferro terrível Botei a bananinha pra ele, anotrópica como carro-chefe da casa Para um bom manejo com sua ave É anotrópica, não tem jeito, melhor que isso, só dois disso Então, botei o alpiste, tá ligado, que não pode faltar o alpiste pro trinca De jeito nenhum De jeito nenhum Não pode faltar o alpiste Então rapaziada Alpiste inotrópica é de lei, na galera do mostrinho que é de lei Fruta Botei a maçãzinha hoje Botei a banana de manhã, um pedacinho, ó Pequenininho de banana Aí comi um pouco, porque ele é muito chegado De tardezinha, botei um pedacinho assim de maçã A bandinha da maçã, que as maçãs é pequenas que vendem no mercado Botei a bandinha, se você tá pra ouvir, ele tá cantando lá fora na varanda Eu vou ter que guardar ele Só tô no trabalho aqui Aí é perto, tá ligado? Vou trabalhar aqui, ó Na frente, no quintal da frente, ó Tá tocando o telefone aqui Então rapaziada É isso aí Correria, não tem jeito Né? Tô trabalhando O que que eu vou fazer? Telefone, ligação caiu ali O que que eu vou fazer? Espera religar aqui pra eu atender e tal Mas então eu contei isso, correria Então é isso aí rapaziada Vejo pequeno, explicativo pra vocês Né? O manejo do mostrinho que é isso aí Fruta, legume Diariamente Entendeu? Ó, o piche não pode faltar na garoa deles Ó, no trópica Sem Entendeu? Sem exagero Não tem essa Não Sem cucharra Como falam os amigos aí Não pode faltar no trópica Não pode Cabelão do pai Desde Natal Você corta o cabelo, ó Tá gigante, ó A patrulha colocou uma correria Sem tempo A barba dá pra fazer e tal Pá, mas Cabelo Desde Natal aí Sem cortar Então rapaziada O bagulho é isso O bagulho é doido É isso aí mesmo Não tem jeito Como que vamos Tô feliz Né? Tô muito feliz aí com os resultados Meu manejo Os pássaros Tô feliz comigo mesmo Com a minha saúde Vamos que vamos Então rapaziada Deus sempre no controle Abençoando a gente aí Sempre colocando Deus na frente de tudo E vamos que vamos Tocando a vida pra frente Então Tô com um canal novo aí Que era do inscrito meu Até que comentava sempre Nos meus vídeos aí embaixo aí Quem é membro do canal aí Quem é inscrito do canal antigo aí sabe Eu peguei o Ele tá que eu tava precisando de um dot Eu peguei o canal dele Dei a minha requinha pra ele Pra ele fazer um sacolão Comprar um pão Uma carne pra dentro de casa Tá precisando E aí eu peguei o canal dele Pra mim tô gravando os vídeos lá Então é isso aí Quem quiser participar Importação e descrição O negócio é assim Vamos no canal Se vocês procurarem os vídeos antigos Você vai ver o canal A bola Tô fazendo um vídeo de Relógio Né? De Esse negócio aqui mesmo Microfone de lapela Se você conhece o vídeo que eu importo Na internet Boto lá E explico como que eu importei Qual o site e tal Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo aí Vídeo curto Pequeno Explicativo Um pouco da minha correria Amanhã Vou lançar Vídeo novo aí Amanhã vai sair vídeo novo Com o Trinca O meu Trinca Sai de baixo Tá na muda ainda Tá fazendo muda Não tá cantando firme Tá devagar Tá dando os cantos baixos Só o Terriso Que tá cantando aqui O que eu tirei A anilha do pé dele Que vocês sabem aí Que era O famoso pitbull Aqui da área O pessoal chama de pitbull O que chama de terrível E tem dois nomes Esse Trincaferro Então quem conhece O histórico dele Pesquisa aí Nos vídeos aí Vai ver aí Nos vídeos antigos Vai ver aí A situação aí Do Trincaferro Né Então Tá cantando lá fora Então o que acontece Amanhã eu vou gravar vídeo com ele De manhã Tentar botar de manhã E fora ali Quando eu chegar da igreja Botar ele lá Pra cantar lá E vou Tentar gravar lá Mostrar o manejo Tá cantando Mas também não tá cantando firme Tá devagar Só tenta firme Quando escuta outro Fora isso Tá cantando por conta própria Devagar Não tô forçando passarinho Até porque Não estamos na época de canto Né rapaziada É porque do Trincaferro É setembro em diante Porém Tem uns que cantam fora de época Outros não Igual o caso desse meu Ele canta fora de época Nessa época do frio Agora ele começa a cantar Soltar os cantos Começa a aprontar E na primavera Ele vai enfraquecendo E o outro Já canta devagar Nessa época do frio E na primavera Ele vai soltando os cantos Vai esquentando Aprontando Em outubro Ele tá Começando a aprontar O outro Enquanto esse Canta fora de temporada E o outro Canta dentro de temporada Então é isso aí Deixa o like aí Pra fortalecer Vem somar com a gente aí Fazer parte da família Valeu? Família é meu manejo Tamo junto Não tô morto não Vocês não estão esquecidos Vai ter vídeo novo Essa semana aí No canal aí Valeu? Vem fortalecer É nóis Até a próxima